Duas histórias chamam a atenção aqui na Delegacia de Homicídios de Maringá no início dessa semana. Uma delas é relacionada à morte do Bruno Nogueira da Silva, rapaz de 21 anos que no final do mês de fevereiro foi encontrado morto com marcas de tiros no Bosque das Grevilhas, na Zona 5, em Maringá. O outro caso é com relação às investigações em torno do espancamento de um garoto de programa de 18 anos que está internado em estado grave na UTI do Hospital Metropolitano. Contou que na madrugada de sábado foi contratado para fazer um programa. Marcou um ponto de encontro, foi pego pelo cliente, que o levou até o apartamento onde mora. Depois do programa, na hora de ir embora, passando por uma estrada de chão entre Maringá e Sarandi, esse cliente teria falado que o carro apresentou uma pane, pedindo para que o garoto de programa desembarcasse com a lanterna do celular, pudesse clarear o motor para que ele avaliasse essa suposta pane. E foi então surpreendido com golpes de chave de fenda, a maioria deles na região do crânio, na face e também no pescoço. De acordo com a equipe médica, aproximadamente 40 golpes. Esse rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital onde permanece internado. Passou detalhes dizendo que o autor da agressão, da tentativa de homicídio, seria um homem gordo, de pele branca, baixo e um pouco calvo. Os motivos ele desconhece, porque diz que não havia acontecido nenhum tipo de desentendimento, nem com o valor, nem com o que havia acontecido, realmente é um mistério. Bom, com relação ao caso Bruno Nogueira, o rapaz do Bosque das Grevilhas, uma testemunha sigilosa procurou a polícia para contar que o autor desse assassinato teria sido Maicon da Silva de Aro, 25 anos de idade. O rapaz conhecido como Zé Galinha, que um mês depois, em março, no final desse mês, teria trocado tiros com um policial militar aqui na cidade de Maringá e foi morto. Ele já estava sendo procurado por vários outros crimes. A morte, de acordo com essa testemunha ocular, teria sido uma vingança, porque o Bruno Nogueira, vítima, e o Maicon, suposto autor, estariam envolvidos em alguns crimes e devido a um furto à residência, eles teriam entrado em atrito. É que o Maicon estaria no interior da residência praticando o crime quando os moradores chegaram. E o Bruno, que do lado de fora estaria com um automóvel, fugiu deixando ele sozinho. E aí teria acontecido, portanto, esse desentendimento. Depois de um certo período, o Maicon teria ligado, entrado em contato com a vítima, o Bruno Nogueira, marcando o encontro para resolver a situação e que pudessem voltar a ser amigos e parceiros no crime. Esse encontro foi marcado, portanto, no dia 27 de fevereiro, no Bosque das Grevilhas, onde aconteceu o crime. E aí O